Cidade Alerta, oferecimento Copertec Energia Solar. Olá, muito boa tarde, Guarantã do Norte, muito boa tarde a toda a nossa região do norte do estado de Mato Grosso. Olha nós chegando aí, negada, o Cidade Alerta, aqui da sua TV Amplitude, começando a partir de agora, nesta quarta-feira. Hoje é dia 25, é isso, macho? Dia 25 de novembro, mas como passa o tempo ligeiro, né? Tá voando! Já estamos aí na reta final deste ano atípico, o ano de 2020. Nós estamos chegando, eu e toda a negadinha, eu, Cabeça de Ralacoco, o Mata Junta, o seu Carlos, o Parabala e o seu Ambrose, o vendedor também. Toda negada aqui da Amplitude TV. No programa de hoje, nós teremos as informações de Guarantã do Norte e naturalmente de toda a região norte do estado de Mato Grosso. Para começar o Cidade Alerta de hoje, nós vamos abrindo o programa, trazendo as informações do plantão de ontem para hoje, do Corpo de Bombeiros, aqui da cidade de Guarantã. Vamos às imagens!